Música 3 O INAA A GIA ESTA NO VAR PUSTAMOS PENDURANDO PENDURANDO NÃO É ESPIRITO NÃO E UDG CARLINHO DOU A BUNDA PRA VÁRIOS HOMENS DOU A BUNDA PRA CRIANÇAS E EM ESCOLA LUZES EM LIQUIDO AGORA DEU CARAI Opa, céu, não é um aí que cê já bebeu demais, né? Suma daqui e vai embora Não aguento mais os teus E aí, babé? Cadê o Pix? Natal é o carará Precisamos bolar um plano pro nome É o futebol normal, meu Mas o que aconteceu com ele? Ele tomou no cu Cadê o Marcos Trader? Eu não tenho Marcos Trader Eu te amo Deu a porra Deu a porra Nada demais